Olá, meus amigos! Hoje eu vou falar sobre o temido preparo para a colonoscopia. Eu já falei desse assunto aqui antes, já fiz vídeo sobre o preparo, já fiz vídeo contando como que foi o meu preparo, que eu já fiz o exame de colonoscopia. E hoje eu gostaria de abordar outras questões. Quais são as opções de preparo, o que esperar, como que é, o que a pessoa pode ou não comer. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o preparo para a colonoscopia. Recentemente me chamaram para fazer uma palestra sobre o preparo para a colonoscopia, até coloquei umas fotos aqui, umas fotos no Instagram, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Gente, eu prometi para a Bibi que eu ia falar isso, então, ó, lembra de dar o joinha e se inscrever no canal. Então, gente, muita gente morre de medo do preparo para a colonoscopia. Eu recentemente fiz até uma enquete aqui pedindo a opinião das pessoas, quem já fez, com o que que fez, para a gente entender aí o que que as pessoas pensam do preparo, o que que elas experimentaram durante essa situação, como que foi. E como eu falei, eu já fiz até um vídeo aqui contando como que foi a minha experiência. Então, vamos lá, vamos entender primeiro o que que é o preparo, quais são as opções e o que esperar. Para isso, a gente precisa entender o que que é a colonoscopia. Colonoscopia é um exame endoscópico, ou seja, a gente vai enxergar dentro do corpo humano, a gente vai enxergar dentro do intestino. É um exame realizado através do ânus. Então, vai se passar um aparelho ali pelo ânus para ver a mucosa de todo o intestino grosso e uma parte do intestino delgado. Mas, o intestino grosso fica cheio de fezes, gente. Durante o dia, tem fezes ali, mesmo depois de a gente ir ao banheiro, não saem todas as fezes do intestino. Isso quer dizer que, se a pessoa fizer um exame e não tiver feito um preparo, a gente vai conseguir ver muito pouco ou quase nada. Então, é por isso que a gente precisa de um preparo. E o preparo vai remover todas as fezes do intestino. Isso mesmo, todas as fezes. O intestino tem que estar limpo. A escala de Boston, né, esse nome mesmo, é a escala que vai falar para a gente como que está a qualidade do preparo. Nessa escala, a gente vai dar uma nota de 0 a 3 para alguns segmentos do intestino, depois a gente soma. Então, a nota final vai ser de 0 a 9. Isso quer dizer que 0 é a ausência total do preparo, não dá para ver nada, não tem como nem durante o exame a gente lavar nada. E 9 é a melhor nota, quer dizer que o intestino está todo limpo, não tem nada de fezes ali e a gente consegue ver muito bem a mucosa. Então, eu estou falando isso tudo, gente, para vocês entenderem a importância do preparo. Porque se o preparo está ruim, está numa nota 0, uma nota 1, pode passar lesão sem a gente ver, pode passar um pólipo, pode passar um divertículo e pode passar até um câncer. Isso quer dizer que um preparo inadequado vai diminuir a nossa taxa de detecção de pólipos. E isso é muito ruim. Porque se o exame tem o objetivo de ser diagnóstico, ou seja, a gente vê as alterações, mas ele também é um exame terapêutico. Então, se a gente vê um pólipo, a gente pode retirar esse pólipo. Só que se a gente não vê, a gente não vai retirar. E se a gente retirar num intestino que não está bem preparado, a gente vai aumentar o risco de complicações mais sérias. Por exemplo, se tiver uma perfuração de cólon durante um procedimento, a perfuração num cólon preparado é muito diferente de um cólon cheio de fezes. Porque vai vazar fezes para dentro da cavidade abdominal, causando um quadro que pode chegar na peritonite fecal, um quadro que pode ser muito grave, levando até a morte. Então, no intestino preparado, a gente tem muito mais segurança de tratar até pela própria colonoscopia. Enquanto que se vazarem fezes ali, a gente vai ter que tratar por cirurgia. Então tá, entendemos aí a importância do preparo. Mas então, quais são os tipos de preparo? Existem inúmeros. Se a gente pegar pela literatura, a gente vai ver que são vários. Se a gente pegar por clínicas, por serviços de endoscopia, a gente vai ver que cada um usa um tipo de preparo. Normalmente, vai se usar uma associação de laxantes. Esses laxantes podem ser laxantes irritativos e laxantes osmóticos. Em geral, o principal preparo vai ser com laxantes osmóticos, que pode ser usado o PEG, pode ser usado o Manitol, a lactulose. Então, vários desses laxantes, eles vão promover a limpeza ali. E tudo vai variar de acordo com a dose e o que a gente quer. Então, a gente vai usar uma dose adequada, mais uma grande quantidade de líquido. Mas, como eu falei, muitas vezes a gente vai associar. Podendo associar, por exemplo, os laxantes irritativos. Esses que a maioria das pessoas conhece. Podemos usar aí o Lactopurga, que tanta gente conhece, o Almeida Prado. Nós vamos usar várias opções. Isso vai amolecer um pouco as fezes para que o preparo osmótico funcione. O preparo osmótico, em geral, ele vai ser ideal para isso. Por quê? Porque ele vai puxar líquido para o intestino ou impedir a absorção do líquido. Então, vai deixar as fezes bem mais amolecidas, estimulando a movimentação intestinal e para limpar o cólon. Fora isso, é um volume grande de preparo. Quem já fez preparo sabe que você tem que tomar muito líquido. Se você for fazer o preparo com PEG, PEG vai ter que ser diluído em 2 litros. Então, é um grande volume que a pessoa vai tomando um copo ali a cada 10 minutos. Se usar o Manitol, normalmente vai ser 1,5 litro. Se usar, por exemplo, alguns tipos de laxantes que também são osmóticos, tipo citratos, a gente vai puxar líquido ali num volume menor. Mas a gente ainda assim tem que tomar líquidos. E líquidos claros, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que que é. Então, a gente vai tomar o laxante osmótico e vai tomar mais líquido também. Então, como eu falei, alguns preparos a gente toma muito líquido já com o preparo. Outros, a gente toma uma menor quantidade, mas a gente tem que tomar mais líquidos. Só que, antes de mais nada, gente, tudo isso aqui tem que ser combinado com uma dieta de baixo resíduo. O que que isso quer dizer? É uma dieta sem fibras e uma dieta de fácil absorção. Por quê? A gente quer que seja absorvido o máximo e não produza fezes. Se a gente comer muita fibra, a fibra tá presente aí nos vegetais, nos cereais, nas frutas com casca, o que que vai acontecer? Vai produzir muitas fezes, vai ficar sujo do mesmo jeito. Mesmo a gente usando laxante, a gente vai limpar, mas ali vai ficar resíduo porque não é absorvido. Então, todo o preparo deve ser associado a uma dieta de baixo resíduo. E aí, como eu falei, vai tomar ali um copo a cada 10 minutos do preparo, dependendo da solução. Outras soluções, você toma só um copo ali e depois tem que tomar líquidos claros. O que que é líquido claro? Líquido claro, gente, é líquido transparente. Então, a gente tem que tomar líquidos transparentes. Por quê? Eles não vão ter partículas sólidas ali que vão ser parcialmente absorvidas. Isso quer dizer que leite não pode. Por quê? O leite, ele vai fazer um processo de coagulação lá no estômago, depois ele vai chegar no intestino, vai ficar resíduo e não é adequado. Fora isso, além de ter que ser líquidos claros, a gente deve evitar líquidos coloridos. Principalmente líquidos vermelhos. Por quê? pode se confundir com sangue se ele não for totalmente absorvido. Então, o ideal é que se tome sucos claros ou a água mesmo. Algumas pessoas têm uma tendência a ter distúrbios de íon. Isso é muito comum, por exemplo, no paciente idoso, no paciente acamado, no paciente que usa medicações, paciente com insuficiência renal. Então, nos pacientes que têm uma tendência a ficar com baixos íons, a gente, em vez de usar água, a gente pode usar algumas bebidas que vão repor eletrólitos. Só que cuidado, tem algumas bebidas que podem fermentar e produzir gases que podem ser até inflamáveis e explosivos. Então, siga a orientação do preparo que você receber na clínica. Então, nós já vimos o que que pode ou não comer, nós já vimos que tem que ser líquidos claros, nós já vimos algumas opções de preparo. Mas o que esperar do preparo? Hoje em dia, é praticamente consenso que é melhor fazer o preparo fracionado, ou seja, você não vai tomar todo aquele volume de uma vez. Isso porque tem estudos que mostram que é melhor essa preparação. mas algumas clínicas vão usar o volume inteiro de uma vez, pode ser feito também, é importante saber, de acordo com o tipo de paciente. Então, normalmente, você vai receber uma orientação de tomar aquele preparo, você deve tomar toda a solução em copos, de 10 em 10 minutos até terminar. E é importante que termine em um intervalo adequado antes do exame, porque aquele preparo vai estimular a movimentação intestinal. E a gente quer que o intestino esteja limpo, não é mesmo? Então, vai tomar, por exemplo, na véspera, terminou aquele preparo, daí algumas horas vai começar uma diarreia, é uma diarreia intensa que vai remover totalmente as fezes do intestino. Então, o intestino vai ficar limpo. Só que, nesse primeiro preparo, se a dose for fracionada, não vai limpar totalmente, vai continuar tendo algumas fezes ali. E aí que vem o segundo preparo. Então, se o preparo for fracionado, vai tomar um litro na véspera e o outro litro vai ser ou no dia do exame ou nos exames que são muito cedo, vai tomar de noite. Esse segundo preparo é que vai limpar de fato o intestino. Então, vai tirar o restante de fezes que tem ali. Para algumas pessoas, mesmo esse preparo fracionado, esse volume todo, pode não ser suficiente. E ainda assim, fazer o exame não está com o preparo adequado. É esperado uma taxa de preparos que não estejam adequados. Se for ver, lá nos Estados Unidos, por exemplo, gente, tem uma taxa de preparos ruins em torno de 20%. Isso quer dizer que mesmo orientando, mesmo seguindo as orientações, pode acontecer de não ter um preparo adequado. Mas é muito importante que siga. Você não vai querer que a culpa seja sua pelo preparo não ter ficado bom. Não é mesmo? Então, siga o que está escrito ali para que tenha uma maior chance de um preparo adequado. Só que existem alguns fatores que vão indicar para a gente um risco maior do preparo não ficar bom. Entre esses fatores, nós temos a obesidade, nós temos a cirrose, problemas hepáticos, problemas renais, pacientes acamados, pacientes idosos. Em geral, nos homens, a chance é um pouco maior de o preparo não ficar bom. Não sei se os homens não estão seguindo as orientações direito, ou se é alguma coisa relacionada ao próprio sexo mesmo. Além disso, o uso de algumas medicações, pacientes que têm demência, pacientes que têm Parkinson. Então, tem vários fatores que vão indicar para a gente um risco maior. Então, nesses pacientes pode ser que se opte por fazer um preparo um pouco mais volumoso para poder ter um melhor preparo. É isso aí, gente. Então, vimos o que esperar do preparo, né? Sabemos que vai dar uma diarreia, vai limpar totalmente o intestino. Nós vimos algumas opções de preparo, né? Algumas medicações que a gente vai usar, a combinação de medicações. Queria só dar mais uma informação para vocês. Gente, lembra de informar na primeira consulta ou quando for à clínica, alergias, medicações que a pessoa está usando, qualquer problema que ache que seja relevante. E isso é relevante, sim. Por quê? Se a pessoa está tomando medicações, por exemplo, anticoagulantes, e não informa ao médico, e vai ter um pólipo ali que precisa ser retirado, o que vai acontecer? Um sangramento aumentado, um risco aumentado do exame. Fora isso, medicações interferem, como eu falei, no preparo. Pessoas que tomam medicações, muitas vezes para pressão, para diabetes, isso vai influenciar diretamente o preparo. E também as alergias, né, gente? Se a pessoa tem uma alergia, é importante comunicar para não ter um problema durante o exame. O exame, ele é feito com sedação. Normalmente, vai ter um anestesista ali dedicado a isso, para ficar monitorizando, sabendo se a pessoa está bem. Mas riscos existem, né? Como todo procedimento que é feito com sedação, que tem um preparo, que tem ali a passagem de um aparelho, que pode machucar eventualmente o intestino. Então, a gente tem que minimizar esses riscos para ser um exame seguro e ter um resultado adequado. Faça bem o seu preparo, siga as orientações da clínica para ter o melhor resultado também. A verdade é que nenhum preparo vai ter uma vantagem ou desvantagem clara sobre os outros. Alguns vão ser um volume maior, outros vão ter um volume um pouco menor, alguns vão causar um pouco mais de irritação na mucosa e outros menos. Então, a gente tem que ver de acordo com a indicação do exame, de acordo com o perfil do paciente. Agora, dá uma olhada no link aqui na descrição do meu curso Intestino Saudável, lá você vai aprender muita coisa sobre o funcionamento intestinal e como o intestino influencia a saúde geral. Fora isso, se inscreve lá no meu Instagram, lá eu faço caixinhas de perguntas, enquetes sobre coisas que vocês querem ver aqui e lá também. E eu tô com o TikTok agora também, lá eu faço vídeos bem curtinhos, mas explicando quadros. Por exemplo, o que é fístula? Por que não deve usar papel higiênico? O que é hemorroida? Entre muitos outros, te convido a conhecer. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.